Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 6 de agosto, seguimos aqui firmes e fortes, perseverantes, na nossa oração diária que é a novena dos nove meses com Maria. Eu costumo dizer que aqueles que começam a fazer essa novena não ficam mais sem. A gente não consegue, você que está aqui pela primeira vez, você vai ver que o ano que vem você vai querer continuar fazendo de novo, porque é muito bom caminhar com ela, com Nossa Senhora. Iniciemos o dia 6 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco, neste momento de oração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? Salmo 4, 3 Ana pronunciou esta prece que divido em duas partes. Exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas. Não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por Ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam, para ganharem o que comer, enquanto os famintos são saciados. Sete vezes dá a luz a espéreo, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. 1 Samuel 2, do 1 ao 5 Reflexão Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional, por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Adeus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.